Quando não houver saída Quando não houver mais solução Ainda de haver saída Nenhuma ideia vale uma vida Quando não houver esperança Quando não resta nem ilusão Ainda de haver esperança Em cada um de nós a última criança Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Quando não houver caminhão Mesmo sem amor, sem direção A sós ninguém está sozinho É caminhando que se faz o caminho Quando o povo é regrasso O mundo não está bem mesmo Ainda há de haver conselho Em cada um de nós, o amor de Deus Enquanto o versão Enquanto o versão Ainda haverá Enquanto o versão Enquanto o versão Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco Música Enquanto o versão Banda Titãs, uma versão mais simples E para quem está chegando agora no canal Ainda não está montando o seu repertório A gente tem o nosso ebook Com 14 batidas e mais de 170 músicas Para vocês estarem aí praticando Todas essas músicas com aula aqui no canal Esse ebook pode ser adquirido diretamente comigo Através desse What's Vendors Que está aqui na descrição do vídeo Então bora lá Bom, a batida que a gente vai usar nessa música Vai ficar muito simples Vai ser a batida de balanço Para baixo Baixo Cima Cima Baixo Só isso Na introdução da música A gente faz a batida Uma vez em lá com nona Uma em lá menor E duas em mi maior E essa sequência A gente faz ela duas vezes Então a introdução vai ficar Próxima parte A gente vai chamar de parte A A gente faz a batida uma vez Em lá com nona Depois a gente vai fazer um lá com nona E um si com nona Dentro da mesma batida Vai ser assim As duas primeiras batidas No lá com nona E as demais No si com nona Dessa forma Depois a gente repete Uma batida em lá com nona E lá com nona E si com nona Dentro da mesma batida Depois Uma em lá com nona Uma em sol sustenido menor Fá sustenido menor E lá com nona Dentro do mesmo ritmo Da mesma batida Si com nona E mi maior Dentro da mesma batida Então parte A Vai ficar Quando não houver saída Quando não houver mais solução Ainda de haver saída Nenhuma ideia vale uma vida Quando não houver esperança Quando não resta nem ilusão Ainda de haver esperança Em cada um de nós A última criança Parte B A gente vai fazer A mesma sequência Que a gente fez A introdução Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Bom Agora a gente vai fazer Um acorde de mico sétima E vai fazer Quatro vezes a batida Como intervalo Bom Agora a gente repete A parte A Depois a gente faz A parte B Só uma vez A sequência Na segunda vez Que a gente for Fazer a sequência A gente faz A batida Uma vez Em lacunona Uma vez Em ré maior E aí A gente remata Em mi Não houver caminho Mesmo sem amor Sem direção A sóis Ninguém está sozinho É caminhando Que simpática Pois não houver desejo Não houver desejo Em cada um de nós Amor de Deus Mas não houveram Não houver sol Nem� Não houver são Ano houver sol Bom, e o resto da música vai ser só repetição dessas partes Se você gostou da aula, deixe seu like e se inscreva no canal Porque toda semana tem vídeos nesse estilo